Esse aqui é o mapa mundial do universo de Naruto. E cada país é território de um personagem. E hoje os personagens de Naruto vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Ou seja, todos bem-vindos ao nosso modo dominação da Naruto Jedi. E essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o primeiro personagem de Naruto que vai fazer o seu ataque. Então vamos ver qual vai ser o primeiro a batalhar e no caso cair o Kawaki. E essa flecha vai decidir o lado que o Kawaki vai atacar. Que no caso caiu um pouco pra cima aí na esquerda. O Kawaki se localiza nessa parte aqui do mapa. E pra cima aí pra esquerda não tem nada. Então vamos ter que roletar mais uma vez a nossa flechinha. No caso caiu pra baixo e pra direita. O Kawaki se localiza aqui e indo pra baixo e pra direita ele vai de encontro com o nosso protagonista Naruto Zumaki. Então na nossa primeira batalha teremos Naruto Zumaki versus Kawaki. Bom, já estou aqui usando o meu modo do Kawaki. E eu acho que o meu amigo Rhinos está usando ali o modo do Naruto. E quando essa parede aqui de Bedrock descer o PVP tá valendo. Está valendo o PVP e que isso Rhinos? Você já tá de barinhão, cara? Ah, o que você acha, mano? Você acha que eu sou o otário? Cara, eu não sei, mano. Mas eu vou tentar vencer. E se eu te vencer usando o Kawaki e você ser do Barinhão vai ser muito épico, cara. Você tá de karma, mano? É, eu tô de karma. Não, o karma não é tão fraco. Mas tipo, não é um Barinhão. É, eu acho que não vai dar não. Eu acho que não vai dar Rhinos. Ah, não deu, cara. É, até porque também seria bem possível o Kawaki derrotar o Naruto Barinhão, né? E surpreendendo o total de zero pessoas, o Naruto conseguiu derrotar o Kawaki. E desse jeito, dominou todo esse território. E sem mais enrolações, vamos roletar a roleta mais uma vez pra ver qual vai ser o próximo personagem que vai atacar. E espero que eu tenha sorte, né? Até porque eu peguei o Kawaki contra o Naruto e caiu Kaguya, cara. Se eu pedir sorte, a sorte veio. Até porque eu peguei o personagem mais forte, assim, do universo de Naruto. Tirando o deus do Tsutsuki, é claro. E agora vamos roletar a flecha pra ver o lado que a deusa Kaguya vai atacar. Que, no caso, caiu pra baixo. A Kaguya se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ela vir pra baixo e pra direita, na real caiu pra baixo e pra esquerda, né? Mas de qualquer jeito, todos os pra baixos ela encontra com o Sasuke Uchiha. Então teremos mais uma vez a batalha de Kaguya vs Sasuke Uchiha. Mas diferente do anime, dessa vez o Sasuke não vai ter a judia do Naruto, né? Já estou aqui com o modo da Kaguya, que é um modo muito bonito e poderoso. O Rhinos tá do outro lado com o lado do Sasuke. E tá valendo o PVP, meu parceiro Rhinos. Dessa vez aqui, mano, eu vou ganhar, cara. Não tem jeito. Até porque eu sou a Kaguya e vai ser sacanagem a Kaguya perder pra um Rinnegan Supremo, né, Rhinos? Ah, mas eu sou o Sasuke, né, mano? É, você pode ser o Sasuke, mas é a Kaguya, cara. Ela é uma deusa, mano. Nossa, eu tô nem aí. Eu ganho de deuses. Demorou, então. Eu quero só ver. E olha que seu PVP tá bem apuradinho, hein, Rhinos. Tá jogando bem zaço, mano. Ah, nossa. Eu tô com um pouco de medo. Ufa! Quando eu falei que eu tava com um pouco de medo, consegui derrotar o Rhinos. E consegui a minha primeira vitória do vídeo. E depois dessa batalha disputada, a Kaguya derrotou o Sasuke e também conquistou o território dele. E ao lado do Naruto, se tornou o personagem que mais tem território mundial. E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho a seguinte pergunta. Qual desses personagens você acha que vai sair vitorioso? Ah, e antes de tudo, deixa o like e se inscreve no canal. Se você ainda não deixa o like e nem é inscrito, que isso vai estar me ajudando bastante. E agora vamos pra próxima rodada. Eu assumo que eu quero ver o Madara batalhando, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o quão poderoso é o modo do Madara. E ver a Kaguya mais uma vez. Que isso, a Kaguya gostou de lutar, hein? Kaguya tá demonstrando toda a sua vontade de dominar o mundo. E dessa vez ela vai atacar pra direita e um pouco pra cima. Pra direita e pra cima, ela vai de encontro com o Naruto Uzumaki, galera. Logo na sua segunda batalha, a Kaguya desafiou o Naruto. E teremos Kaguya versus Naruto. Meu Deus do céu, essa batalha vai pegar fogo, hein, rapaziada. Coloquei o modo da Kaguya mais uma vez. E aí, Rhinos, quando descer, você sabe que vai estar valendo, né, meu parceiro? Ah, tô ligado, né? Vai, Rhinos, tá valendo o PVP, meu parceiro. Barion versus Kaguya, cara. Qual você acha que é mais forte? Não, mas aí também... Kaguya tá batendo mais, no caso, né? Mas, ô, Barion... Se eu bater, é dano pra caramba. É muito dano, o Barion é muito forte, cara. Quanto de vida você tem... Não, acho que não vai dar pra Kaguya, não, cara. Barion é absurdo de força. O quê? Que isso? Acertei o combo no final, Rhinos. Eu fiquei com 70 de vida. Me aqui, quantos tapas você matava eu? Vê aqui, faz esse teste. Quanto de força dá o Barion? Ó, ele dá, sabe quantas de força? Ele dá, literalmente... Peraí, deixa eu ver... Ele dá 11 de força, velho. Ah, é a mesma força que a Kaguya, cara. Então eles é, tipo, o mesmo nível de força. Mas, Bate aí, deixa eu ver quantos tapinhas você derrotado. 1, 2, 3, 4... Em 5 tapinhas, hein? Não mais 5 tapinhas você derrotava a Kaguya, cara. E depois dessa mega batalha, Naruto Uzumaki foi derrotado. E desse jeito, a Kaguya se tornou o personagem de Naruto que mais tem território mundial. É, galera, essa batalha tá ficando cada vez mais frenética porque olha como o mapa tá ficando. E restam apenas 5 personagens. Eu não entendi o que o Azubabão tá fazendo ali, né? Mas ele deve tá perdido aí no mundo de Naruto. Vamos roletar mais uma vez. E se a Kaguya vier de novo, cara, eu vou falar que ela é a favorita pra ser a campeã. Até porque ela vai atacar 3 vezes seguida. E quase caiu na Kaguya, não. Quase não, foi bem longe. E dessa vez caiu no Boruto. E agora vamos roletar pra ver qual lado o Boruto vai fazer o seu primeiro ataque. Que caiu todo pra baixo, praticamente. Só um pouquinho pra direita. E meu Deus do céu, acho que o Boruto se deu muito mal, galera. Porque ele tá aqui no mapa. E pra baixo e pra direita, ele só consegue encontrar o Chihamadara sendo o Jinchurik da Jube. Então teremos duelos de gerações. Boruto Uzumaki versus o Chihamadara. Já estou aqui com o modo do Boruto na mão. E meu Deus do céu, o modo do Boruto é muito forte, cara. Isso eu não esperava. O Rino já tá com o modo do Madara. E assim que cair, essa pedra aqui vai tá valendo... Ih, Rino, você tá valendo o PVP, cara. É, pode vir. Ô, só uma pergunta, só uma pergunta. Calma aí. Quanto de força tem seu modo? Ah, ele tem nove. Nove? É, nove. Nossa, Rino, você tá valendo o PVP, cara. Desculpa, mas eu acho que você tá um pouco perrado. Porque o modo do Boruto, meu Deus do céu, tem simplesmente força 14 o modo do Boruto, cara. Bom, galera, eu acho que isso daqui tá meio desbalanceado, né? Porque eu acho que o Boruto, até com o seu poder atual do mangá, que é esse modo que eu tô usando, não venceria o Madara não, cara. Sendo bem sincero, eu acho que ele perderia. Mas essa daí eu vou deixar pra vocês responder. Quem vocês acham que ganharia? O Madara com o poder da Jubi ou o Boruto atual do mangá? Bom, eu não sei. Mas eu aposto no Madara. E depois dessa mega batalha esquisita, o Chihamadara foi derrotado. E na sua primeira luta, o Boruto conquistou muito o território. E restam apenas quatro personagens. E eu desafio você que tá assistindo a acertar o personagem que vai ganhar esse modo de dominação. E quem acertar, eu vou tá deixando um coraçãozinho aí no comentário, hein? Então vamos para a nossa próxima batalha. E o único personagem que ainda não lutou é o Azubabão, cara. Será que ele vai lutar ou se ele vai continuar correndo? E caiu na Kaguya novamente. A Kaguya tem a maior parte do território mundial. Então vamos ver pra qual lado ela vai querer atacar e caiu pra baixo e pra esquerda. A Kaguya se localiza aqui e eu pedi e veio. Porque pra baixo e pra esquerda, ela pode encontrar o Azubabão. Então teremos Kaguya Otsutsuki versus Azubabão. Meu Deus do céu, que batalha cômica, cara. Já coloquei o modo da Kaguya. O Rinus deve tá ali com o modo do Azubabão. Quando descer essa parede de pedra... É, tá valendo. Meu Deus do céu, que modo engraçado, cara. Vai. Mano, você deve tá muito forte. Esse modo deve ser, tipo, bizarro de forte, cara. Nossa! Você tira 30 de vida por tapa, Rinus. Cara, você tira 20. Eu tiro 20? Ah, então é uma batalha bem balanceada, cara. Ah, mas eu tenho 400 de vida. Você tem 400 de vida? Nossa! Eu acho que vai dar ruim pra Kaguya, galera. Eu acho que vai dar ruim pra Kaguya. Eu só ganho aqui se eu combar muito, o que não tá sendo o caso. E eu tô vendo você com 300 de vida. Eu assumo que eu tô ficando com medo, porque eu tô com 20. 290. Eu tô com 20. Ai! Eu preciso aceitar você! Não, você não vai aceitar... Ah! Caraca! O Azubabão ganhou da Kaguya, cara! É, mano. Vai duvidando do Azubabão. Que isso, mano! Surpreendendo todas as pessoas do vídeo, inclusive eu. Na sua primeira luta, o Azubabão derrotou a deusa Kaguya. E agora se tornou o personagem que mais tem território mundial. E agora o Azubabão tá no meio dos outros dois personagens que restaram. Aqui no caso é o Boruto e o Obito. Meu Deus, quem diria que o Azubabão venceria da Kaguya, cara? Que loucura! E vamos pra nossa primeira semifinal. Pois quem ganhar já vai tá garantido na final. E quem vai fazer o seu ataque vai ser o Obito. Olha só quem deu as caras. Vamos girar aqui a flecha e vamos ver o lado que o Obito vai atacar. Caiu aqui um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho não, né? Caiu totalmente pra esquerda. Meu Deus do céu. O Obito se localiza nessa parte do mapa e só teria como ele lutar contra o Azubabão. Então teremos Obito com o modo Jubi versus Azubabão. Coloquei o modo do Obito. E ele é um pouco fraco, mas eu ganhei uma espada. Então, Rino, se eu ganhar uma espada eu posso usar, né? Ah, pode, mano. Então demorou. Assim que descer vai tá valendo o PVP entre Obito versus Azubabão. Vem Azubabão. Vem Azubabão que agora você vai tomar um pial, cara. Toma. Nossa, mas o problema é que eu tenho pouquíssima vida e que eu não sou tão forte. Nossa, você arranca muita vida, Rino. Ah, sério? Eu sou Azubabão, né? Mano, porque o Azubabão é tão forte assim, cara. Mas faz sentido, né? E eu não consigo nem acertar. É, ou às vezes faz. O quê? Que isso? Eu fiquei com 80 de vida e eu venci, cara. Nossa, o quê? É sério, mano? Caraca, o Obito derrotou o Azubabão. Por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava, Rino. O Azubabão derrotou a Kaguya e o Obito derrotou o Azubabão. E se tornou o personagem que mais tem território mundial. E agora teremos nossa grande final. Boruto Uzumaki versus Obito. Pra ser justo, né? Eu vou roletar aqui só pra ver qual personagem eu vou tá usando. Porque eu sempre uso o personagem que a roleta escolhe. E aqui, no caso, caiu no Boruto. É, realmente caiu no Boruto. Já estou aqui com o Boruto e bom, Rinos. Quando descer, vai tá valendo, cara. É, pode vir, velho. O problema é esse seu Shakujou aí, mas beleza, vai. Eu vou jogar muito a sério, Rinos. Eu quero que o Boruto ganha, mano. Tem que tomar cuidado. Eu não quero que o Boruto ganhe. Nossa, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. O Obito com esse Shakujou é muito apelão. Foi dois tapas, cara. Mano, você quer enfrentar ele sem Shakujou? Cara, pode ser, mas que isso? É dois tapas. Eu acho que sem Shakujou o Boruto ganha, mano. A diferença é muito grande de força, ó. Mano, é que você, tipo, me deixou com 40 de vida. Porque você dá muito dano e eu tenho bem pouca vida. Caraca, foi por pouco, então. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Sem o Shakujou eu te derroto em um, dois, três, quatro. Quatro tapas. E vem aqui você, sem o Shakujou, me mostrar em quantos tapas você me derrota. Vai. É muitos. É muitos. Você tira um de vida sem o Shakujou, mano. Um de vida. Não teria como, não teria como. Então é justo. É, o Shakujou ajuda pra caramba. É, seria justo. Eu acho que foi justo ele ter usado o Shakujou, sim. O Obito conseguiu derrotar o Boruto graças ao seu Shakujou. E se saiu como o grande vitorioso do nosso modo dominação. E se vocês quiserem a parte 2 de modo dominação da Naruto Jedi, comentem os novos personagens que eu tá utilizando. E também vamos bater a marca de 600 likes. Se bater 600 likes, eu vou tá fazendo a parte 2 do dominação de Naruto Jedi. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho